Olá Marina, boa noite, boa noite pra você e pra todo o pessoal que está nos assistindo. A gente vem chegando nessa noite de quinta-feira, dia 30, trazendo as principais informações relacionadas à área da segurança pública. Três fatos merecem serem destacados. O primeiro foi uma prisão realizada pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo. A polícia acabou recebendo a denúncia de que um homem estaria em via pública armado com uma espingarda. Diante desse fato, foi realizado buscas e localizado na rua Victor de Moraes Branco, no bairro Gentil, um indivíduo, 20 anos de idade, portando uma arma de calibre 36, modelo artesanal. Diante desse fato, foi dado voz de prisão, pois o mesmo não tinha porte, e configurando assim o crime de porte ilegal de arma de fogo. Junto com... na sua residência, foi localizado também munições desse mesmo calibre, desta espingarda, calibre 36, uma espingarda de coronha niquelada, cano oxidado, dois canos, na verdade, essa arma foi apreendida, levada então até a delegacia de polícia, apresentada na delegacia de polícia, juntamente com esse homem. Mais tarde, pessoal, uma outra informação que acabou aí repercutindo também bastante, foi um acidente com morte na 285, no município de Caseiros. Por volta das 15 horas e 30 minutos, houve esse acidente, uma colisão transversal, envolvendo um veículo Fiat Uno, emplacado em Caseiros, e uma caminhonete Hyundai, no município emplacado, no município de Passo Fundo. Essa colisão transversal tirou a vida de um homem de 76 anos. Ele não tinha carteira nacional de habilitação, e estava atravessando o asfalto quando acabou sendo colhido por esta caminhonete Hyundai. Ele foi socorrido, estava preso às ferragens, foi socorrido pelos bombeiros, aqui de Lagoa Vermelha, e acabou falecendo quando estava chegando no Hospital São Paulo. A esposa, que estava no banco de passageiros, acabou sofrendo lesões leves. E o casal que estava nessa caminhonete Hyundai, acabaram não tendo escoriações. Atenderam a ocorrência a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, aqui de Lagoa Vermelha, uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde de Caseiros, e a Polícia Rodoviária Federal, que orientou o trânsito até que fossem retirados os veículos e realizada a limpeza da pista. Para a gente finalizar, uma informação vinda do policiamento ambiental. A Patran acaba localizando crime ambiental contra a Flora, um desmatamento no interior do município de Siríaco, na localidade de Cruz Altinha. Os policiais receberam a informação, receberam a denúncia, e estiveram nesse local onde constataram a veracidade da informação. Foi realizado, então, após constatar esse desmatamento, feito o levantamento fotográfico, topográfico da área, e notificado o proprietário para apresentar a documentação. Como ele não tinha licença do órgão ambiental competente, ele foi autuado, e todo esse material, esse relatório, encaminhado agora para o Poder Judiciário e Poder Público, o Ministério Público aqui da nossa cidade. Certo? São as principais, né, pessoal? Principais informações que movimentaram o setor policial, os diversos órgãos da segurança pública, aqui em Lagoa Vermelha, região norte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência, e a gente convida você para acessar o nosso canal, curtir a página da Lagoa TV, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam saber das notícias aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Lagoa Vermelha. Volto amanhã, sexta-feira, às nove da manhã, a gente retorna na Lagoa FM, com a Blitz Policial, e às sete da noite, aqui no Telejornal da Lagoa TV, amanhã, sexta-feira, com o resumo da semana. Principais ocorrências, em destaque novamente para você, que nos assiste. Um abraço, até mais! Um abraço,